Salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. É, meus amigos, vamos falar aí sobre alguns desfalques que o Vasco terá para a partida contra o CSA no domingo. Também vamos falar aí de jogador que cobra o Vasco na justiça. E por último, vamos falar aí da lesão do Tales. Bom, pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado aos nossos 42 mil inscritos. Eu peço aí para você se inscrever. A gente está aqui em busca de 50 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Dá aquela força aqui para o nosso canal. Também peço aí para você ativar o sininho das nossas notificações. Bom, meus amigos, na última partida do Vasco contra o Palmeiras, o nosso zagueiro Leandro Castan tomou o terceiro cartão amarelo e está fora aí da partida contra o CSA no domingo às 7 horas da noite. O zagueiro também levou o cartão vermelho que suspendeu ele para a próxima partida contra o Flamengo também. Infelizmente, ele vai ficar fora por dois jogos. E também o outro vai ser o Marrone, que tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. Ele vinha sendo aí o principal atacante desde a saída do Tales Magno. E agora, com certeza, o Ribamar deverá voltar ao time titular no lugar do Marrone. O Xemburgo deve preparar bem essa equipe para enfrentar o CSA, porque é um adversário difícil de vencer lá em Alagoas. E o Vasco vai ter problemas, com certeza. Jogando dessa maneira que vem jogando contra o Ceará, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Grêmio e agora contra o Palmeiras, vai tomar peia, não vai conseguir ganhar do CSA. Infelizmente, o Vasco está deixando a desejar na reta final do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam alguns pontos para se livrar do rebaixamento e agora estamos já a cinco pontos da zona. Já era para ter distanciado isso há muito tempo, mas infelizmente a incompetência dos jogadores e também da diretoria do Vasco, que não paga em dia, faz isso com o nosso time, que já é limitado, é extremamente fraco. E agora vamos sofrer até o final do campeonato para tentar se livrar do rebaixamento. Quem sabe uma vitória contra o CSA venha para jogar o Clássico contra os Mulambos, mais tranquilo, já que vai ser um jogo extremamente difícil e o Vasco não é favorito para vencer. Bom, meus amigos, lembra aí do volante Wendel? É aquele mesmo ruim de bola que passou pelo Vasco em 2013, foi contratado ali na época do Ricardo Gomes, na época bem um pouquinho depois que ele teve o AVC. O jogador veio para o Vasco, ficou algumas temporadas, foi rebaixado com a camisa do Vasco e está cobrando o Vasco aí na justiça. Bom, e o Vasco foi condenado a pagar o Wendel cerca de 40% da multa do FGTS e integrar as luvas, os bichos, o famoso bicho, aos salários dele. Então ficou mais de três meses aí de salários atrasados entre 2013 e 2014 e está aí com a ação trabalhista contra o Vasco. Anteriormente o Vasco tinha acertado com ele o pagamento das luvas de 1 milhão e 600 mil em seis parcelas de 266 mil. O salário mensal do atleta era de 200 mil por mês. E também ele teria que receber cerca de 85 mil só de bicho aí com a camisa do Vasco. É meus amigos, essa é a situação do Vasco. A cada dia que passa tem mais atletas aí cobrando o Vasco na justiça e isso não deve parar enquanto o Vasco não equilibrar suas contas e pagar o que deve. Infelizmente isso já não acontece de hoje e vamos com certeza ter mais atletas cobrando o Vasco aí na justiça. Na última partida da seleção sub-17, o nosso atacante Thales Magno se contundiu. Você provavelmente já deve ter visto essa notícia, mas eu decidi aqui fazer um vídeo falando sobre isso também porque o jogador é extremamente importante para o Vasco e infelizmente vai só voltar a jogar em 2020. O jogador teve um estiramento aí no bíceps femoral da coxa esquerda. Infelizmente o Vasco terá que esperar aí o resto dessa temporada, o ano que vem, para o jogador se recuperar para voltar aos gramados. A CBF emitiu uma nota dizendo que poderia ser mais grave ainda a lesão. O jogador ainda não foi avaliado pelo Vasco. Se for reavaliado pelo médico do Vasco, o Vasco irá trazer um parecer aí para os torcedores e para toda a imprensa dizendo sobre a lesão do Thales Magno. Vamos aguardar aí os próximos dias. Bom pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha aí da partida contra o CSA. Comenta aqui também dessa dívida do Vasco com o Endo e infelizmente aí da lesão do Thales. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações da Skyna a todos.